Ok, vamo ver, Floresta da Ilusão 1. Ah, começa com Yoshi já. Nossa, roubei o acento pé inteiro, coitado. Quer dizer, acho que não é um acento pé, é uma lagarta. Para de rodar que eu quero pular ali. Calma, meu filho. Tem como eu usar? Não, tem como eu sair, mas eu não quero sair. Volto para o Yoshi. Ah, eu já usei o poder do fogo. Acho que só dá para usar uma vez. Não estou entendendo, mas beleza. Ganhei uma vida! Ah, essa é a fruta do fogo, não é? Não. What? Sei lá o que está acontecendo, estou confuso. De qualquer maneira, estou indo bem. Ah, não. What? Ah... Ah... Yes! MLG! Checkpoint. Wow, quase que eu caio. Ah... Eu devia ter pego uma estrela, mas beleza. Ok, por enquanto estou indo bem. Vamos com calma. O que é? Pego a culpa. Pego a culpa. Come ele! O que essas frutas acrescentam para o Yoshi? Que eu não sei. Ah... Vamos lá, descer. O que é isso? Uou! Para que é que serve isso? Como é que... Eu não sei o que eu fiz ali. Eu fiquei inflado. Pelo menos eu cheguei no final. E a florzinha? A florzinha? Floresta da il... Floresta da ilusão 2. Ih, o que aconteceu? Ah, estou dentro da água. O foguinho está funcionando dentro da água. Olha aqui. Faz todo sentido! E como eu vou tirar isso aqui? Não. É melhor voltar. Quanto peixe! Ainda bem que o Mario... É... Tem fôlego infinito, né? Não é o Sonic. Ok. Obviamente a gente não pode encostar naquela... Sei lá o que é aquilo. Parece um... O po lane. O Povo... Me dá essa... Me dá essas merda. Nossa Tch... O Koj estava... ...durmindo ali. Volta? Ok, thank you. Oh, não, 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 não! Ok. Eu joguei Greygeous, eu sei como é que faz isso. Que moeda. Ah, sinceramente, eu não vou pegar moeda. Tenho certeza que isso não dá para matar? Que seja, vamos embora. Vai, 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 vai. Cai, Maria. Ok. Não, 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 não. Ah... Nossa, esses peixes, eles estão dormindo e se eles acordam eles começam a nadar rápido para a minha direção. Não, vamos tudo morrer. Você também... Não é a respiração, mas é o tempo da fase. Vamos, rápido. Vamos, aqui. Ok, gotcha. Não foi tão difícil assim. Passei de primeira, né? Ah, não. Não, acho que tinha morrido antes. Floresta da Ilusão 3. De novo essa área. Vamos ver. Ah... Nem vou encostar. Sessenta e seis moedas. A gente precisa de mais. Tem como... Acho que tem como eu pisar em cima. Mas eu não vou arriscar. Vamos, Yoshi. Uou. Uou. Nem imaginei que eu ia conseguir entrar. Ok. Então, isso daqui... Aquele bônus. Caraca, vou pegar muita vida aqui. Se eu não... Errar o pulo. Caraca, que isso, mano? Dez lanje... Ah, errei. Enfim, estou com onze vidas. Tem como pegar a bolha. Tinha como eu pegar ali. Pelo que eu vi. Droga. Não! Ah... Pensei que era de 10. MLG! Não! Yoshi! O que você fez? Ah... Não! Temer! Ok. Checkpoint. Putz! Como é que eu cresci? Não entendi essa. Mas beleza. Ah. Pega a bolha. Ah, ah, ah. Coisa aqui. Ok. Não entendi essa. Obrigada. Já sinto falta do Yoshi. Uou! O negócio caiu... Muito perto de mim. Sai daqui! Não! 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 Ah, não. Tem muita gente aqui. Muita gente explodindo! Vida! Ok. Consegui vida. Pelo menos. Pelo menos. Ah, f***! Eu peguei pro checkpoint. Acho que não. Ah... Essa casa tá... Essa casa tá... Complicadinha. Ok. Daqui. Thank you. Uou! Uou, muita gente! O que é a final... Essa foi... Complicadinha. 10 vidas. Ninguém... Não ganhei nenhuma extra aqui, mas beleza. Beleza. Tá um... Tem uma meio Zelda aqui. Ué. Forest Ghost House. Vamo ver. O que que tem aqui? Oh, não! Tinha que começar encostando no fantasma. Tinha que começar encostando no fantasma. Ok. Não! Ué, como é que eu... Como é que eu passo ali por cima? Tem uma... Tem uma... Uma... Uma porta? Aqui é chão? É. Não! Uou! Não tem nenhum lugar pra entrar, então tem que entrar aqui. Ok. Me deixa grande. Isso também é bom. Me dê a porra da pena. Ah, não! Não! Ok. Eu não sei o que que eu fiz ali, mas prefiro... Eu voltei. Acho que eu voltei. Tudo bem. Tudo bem. Aqui dá pra pegar. Pega! Tudo bem. Calma. Como falaram. Como falaram que aqui ia ter um puzzle, né? Um quebra-cabeça. Um enigma. Para resolver. Um desafio. Tudo envolvido. Então, de repente... Era meio que... What? Não consigo mexer. Enfim. Deu um pane aqui no meu controle. Não tem como subir ali. Ou eu tenho que chegar a dar uma volta por cima? Não sei. Nossa! Eu pulei! Ah! Será que eu preciso de... Hum... Como é que eu vou subir lá? Tem que voar? Ah! Hum... Tô pensando. Um pouquinho mais pra cá. Não sei. Hum... Não sei. Pega! Não sei. Eu tô pensando. Tá certo? me dê a pena ah nem vou tentar pegar a moeda não a que a gente tem que eu acho que já tô na parte de cima o quê 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 tem que achar a porta é melhor entrar e já era ok não foi tão difícil assim mas eu não salvei nenhum ovo e se Tchau.